Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que você e sua família estejam bem. Vamos para a nossa terceira aula de Educação Física do segundo bimestre. E eu começo perguntando se você lembra dos assuntos da semana passada. Eu vou dar um tempinho para você pensar, tá bom? Vamos lá. E aí, você se lembrou? Se você se lembrou, você vai pegar o seu caderno, vai colocar uma carinha de ok, uma carinha de feliz e vai fazer uma marcação parecida com essa. Ou pode ser um X também. Se você não lembrou de nada, você vai fazer essa carinha de sorriso amarelo, vai anotar aí no seu caderno que você não lembrou de nada. Mas não tem problema, que a gente vai relembrar agora o que que nós estamos estudando. Lutas do contexto comunitário, incluindo as de matriz indígena e africana, ok? E as habilidades que estão sendo desenvolvidas são essas aqui. Experimentar, fluir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário regional, incluindo as de matriz indígena e africana, você vai aprender também a planejar e utilizar estratégias básicas das lutas, lembrando sempre que o principal é respeitar o colega, né, o oponente e as normas de segurança. E você vai aprender também a identificar as características das lutas e as diferenças entre elas e outras práticas corporais. Lembrando sempre, né, o respeito, todos devem fazer a saudação de respeito ao oponente. Quando você estiver fazendo atividade, lembre também de avisar para quem estiver realizando atividade com você, que é muito importante a saudação de respeito antes do início, mesmo sendo um jogo, uma brincadeira, é importante essa saudação. Os procedimentos de segurança devem ser respeitados, a força do adversário pode ser utilizada a seu favor e você poderá utilizar-se dela para promover um desequilíbrio do oponente, né, por exemplo, dependendo da luta. Assim como o cansaço, também poderá ser fator de vantagem para ambos os lados. Por isso que é sempre bom fazer um pouquinho de exercício por dia, que daí você vai se sentir menos cansado quando você estiver brincando, jogando, ou mesmo praticando aí as atividades propostas com relação às lutas. Agora, vamos às atividades. Veja sempre com os materiais necessários para as suas anotações, né, tudo que você for precisar, caderno, lápis, borracha, marcador de texto, o que você tiver aí. Vamos relembrar a Uca-Uca. A luta Uca-Uca é uma luta originalmente brasileira, mas especificamente do estado de Mato Grosso do Sul e criada pelos povos indígenas do Xingu e dos índios Pakairi. Ela é uma luta corporal praticada pelos índios, kamayurás, desde a infância e costuma ser praticada durante os festejos do Quarupi. O que é o Quarupi? É um ritual que homenageia os mortos na cultura indígena. A luta possui regras. Vamos a elas, prestem atenção. Um homem, né, um chefe, que é considerado o dono da luta. Ele vai até a parte central de uma arena e escolhe os oponentes, chamando-os pelo nome. Inicia-se com os praticantes, frente a frente, ajoelhados e agarrados entre si, girando em círculo. Qual que é o objetivo da Uca-Uca? É derrubar o adversário ou agarrar suas pernas. Durante toda a luta, os oponentes podem levantar ou permanecer ajoelhados. Não são permitidos socos, chutes ou pontapés. Relembrando aí, né? Então, já que a gente relembrou aqui, então vamos fazer um teste agora, tá? Depois você vai anotar este teste aqui no seu caderno. Mas agora você vai responder. De acordo com as aulas, as duas aulas, né, que a gente já teve, você vai lembrar aí, você pode consultar o seu caderno também, sem problema. E vai tentar preencher essas lacunas aqui, ó. As lutas D são todas aquelas modalidades onde os lutadores precisam tocar o adversário para conseguir pontos para vencer o combate. Aí tem exemplos aqui para facilitar, ó. Boxe, taekwondo, karate, muay thai, esgrima, entre outros. Qual será que é? Domínio ou percussão? As lutas D são modalidades onde tem que agarrar ou puxar, derrubar ou imobilizar o adversário para vencer o combate. Judô, jiu-jitsu, sumô, entre outros. Pense aí. Pense na resposta. Vou dar um tempinho aí para você pensar. Tá na cara aí, né, gente? Pronto. Acredito que deu tempo de você pensar sobre, né? Então, vamos lá. As lutas D, se você colocou aí, pensou, né, porque você não escreveu ainda, domínio, são todas aquelas modalidades onde os lutadores precisam tocar o adversário para conseguir pontos para vencer o adversário? Não é domínio, né? É percussão. Então, se você pensou em percussão, ok. São aquelas que você precisa tocar o adversário. E lá embaixo? Se em cima é percussão, embaixo sobrou domínio, né? Se você pensou em domínio, ok. As lutas de domínio são modalidades onde tem que agarrar ou puxar, derrubar ou imobilizar o adversário. Pensando nestas diferenças aqui, luta de domínio e luta de percussão, responde agora aí. A Uca-Uca é uma luta de domínio ou de percussão? O que você acha de acordo com o que nós acabamos de ler aqui sobre as diferenças entre lutas de domínio e a de percussão? Converse com o seu professor ou professora de educação física, converse com os seus colegas de sala e troquem aí as ideias, as sugestões, as informações sobre as atividades que são propostas, tá bom? E sobre aqui, ó, por exemplo, esta atividade aqui. Converse com um coleguinha, tire suas dúvidas com o professor ou professora de educação física. Vamos para a atividade 6, Mini Sumo. Então, você vai adaptar aí na sua casa, convidando alguém do seu convívio para fazer atividade com você. Lembre que você tem que entender bem para depois você passar a informação para quem for fazer atividade com você. Atividade será em duplas. Usem colchonete, se possível, para a segurança. Então, provavelmente, você não vai ter colchonete, porque o colchonete é um objeto que nem todo mundo tem em casa, né? Mas um colchão, alguma coisa assim, que possa ser colocada no chão, né? No chão limpo, também lembrando desse detalhe. Ou algum... O que mais? Pode ser o quê? Um edredor, um cobertor, algo que, de repente, seja macio. Use sua criatividade aí e faça a adaptação necessária, de acordo com o material que você tiver disponível. Então, você vai usar aí algum material para a sua segurança. Façam a saudação de respeito ao seu oponente. Os procedimentos de segurança devem ser respeitados. Os participantes ficarão posicionados, agachados, como na imagem aí que você está observando, parecendo um canguru, né? Dentro de um círculo delimitado. Então, de repente, se você tiver algo macio, como eu já falei anteriormente, você pode colocar ali por fora do círculo para que, se houver a queda, você caia num lugar macio, ou o seu oponente, né? Voltando aqui. Então, a partir dessa posição de canguru, dentro de um círculo, é o limite onde vocês vão atuar, você e o seu oponente. Devem tentar desequilibrar ou tirar o oponente do círculo. Lembrando que você vai estar aí com os dois apoios dos pés, né? Só no chão. E ainda não é o pé inteiro. Observe aí que não é o seu pé inteiro que vai ficar apoiado no chão. Mas da ponta para a metade, ali, mais ou menos, né? Você vai ficar agachado como canguru. O objetivo é permanecer no círculo e não tocar outra parte do corpo no chão além dos pés. Vamos facilitar aí? De repente, você pode ficar agachado com o pé inteiro no chão. Use dessas duas opções. Uma vez, você faz essa atividade do mini sumô com mais ou menos ali na metade do pé, ponta do pé para frente. E na outra, você coloca o pé inteiro no chão. E observe aí as diferenças. E o objetivo é fazer o quê? Desequilibrar o oponente e fazê-lo sair do círculo. Se você conseguir fazer isso, ponto para você. Se o seu oponente fizer isso com você, ponto para ele. Aí é a hora da conversa. Você vai conversar ou com alguém aí que fez atividade com você ou mesmo com um colega de sala. Pergunta lá para ele se ele fez atividade, como é que foi, como que ele se saiu. Troque informações. O que achou de relembrar a luta que vimos no terceiro ano? No terceiro ano, você chegou a ver essa luta? Conseguiu praticar? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Se você fez ou não as atividades propostas. Perceberam que não foram realizados golpes, mas sim contato corpo a corpo, domínio. Compreender que as lutas fazem parte da cultura é muito importante. Dentro delas, existem princípios de ética, postura, não só postura física, aquela postura ali de uma pessoa firme, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que ouve o outro a falar, depois ela fala, aquela que respeita as regras, os combinados, isso também é postura. Uma filosofia que é fundamental para a prática, não somente da luta, mais para a vida, né? O cauca e a cultura indígena, rituais de preparo, vamos descobrir aqui alguns rituais. Cheia de regras e rituais, tem lugar certo na cerimônia. Acontece na manhã de domingo, depois que os mortos já foram chorados, cantados e homenageados ao longo de toda a noite. Sob o sol, os cânticos surdos dos lutadores, os corpos se movimentando na praça da aldeia e os gritos de vitória parecem dizer que é hora de seguir com a vida. Os lutadores passaram a noite acordados para evitar sonhos feios, a visita de espíritos maus que pudessem lhes tirar a força. Comeram, conversaram, alguns cantaram, houve quem jogasse provocações aos adversários. Os adversários, cada um com pintura mais elaborada que o outro, vestindo cinturão colorido e proteções especiais nos joelhos e canelas, se encaram e começam a dar pulinhos laterais, girando e cantando Os braços estão em posição de combate, um aberto à frente fazendo proteção e ampliando o corpo do lutador, outro dobrado ao lado do corpo, pronto para dar o bote no rival. Você quer saber mais? Então tenha curiosidade de ir além, acesse o link que está aqui embaixo e leia mais sobre esse ritual de preparo aí do Uca Uca. Atividade 7. Mas quais são as origens das lutas em geral, né? Então retomaremos o quadro da atividade 1 que a gente fez lá na primeira aula, onde vocês fizeram o levantamento das lutas praticadas em sua cidade e ou estado. Lembra que eu pedi para você aí, sua família, verificarem, aí fazer as anotações. Neste momento, vamos trabalhar com a origem de cada luta, buscando pontuar as influências de diferentes ovos nessa prática. Então pesquise e depois escreva com suas palavras a origem das lutas. Então aí tem o quadro, a dela, né? E aí você vai escrever o nome da luta na coluna onde está escrito luta e vai colocar a origem dela aqui na segunda coluna, ok? Agora, você e sua família, seus colegas já fizeram a pesquisa, você vai identificar em quais ovos elas se originam. Aí você vai ter que aprontar um pouquinho mais sua pesquisa e descobrir que povo é esse. Ah, professora, mas não está igual aqui? Luta é a origem? Quase, né? Porque lembra aqui, ó, deixa eu voltar num slide para você perceber o que quer dizer ali os povos. Por exemplo, aqui a gente sabe que a Uca-Uca tem origem indígena, certo? Só de qual povo? Aqui diz, ó, povo indígena do Xingu, os Bacairi. Entendeu? Como você vai ter que fazer a sua pesquisa? Então, você vai aprofundar mais aí de que povo é. De que povo indígena é essa luta? Ou de que povo africano é essa luta? Aí você vai colocar aqui o nome da luta e o povo. O nome do povo do qual ela se originou, né? A origem é africana, a origem é indígena, mas qual povo tem um nome? Bom, vamos ilustrar. Ilustrar o quê, professora? Vamos lá. Você vai escolher uma luta da qual você teve vivência e de qual você praticou, que faz parte da sua pesquisa. Você vai escolher uma e você vai ilustrar. Não esqueça que a luta é uma manifestação cultural. Portanto, os detalhes são muito importantes para ilustrar cada uma das modalidades que ela representa. Use sua criatividade, seu conhecimento e bom trabalho. A gente já tem aqui uma ilustração, ó. Olhando nessa ilustração, a gente consegue perceber a origem dessa luta e qual luta é. Você consegue? Acredito que consegue. O que é ilustrar? Observe esta imagem aí. O que o rapaz aí está fazendo? E aqui? Alguém fez esse desenho. Alguém fez essa ilustração. Então, você já entendeu o que é ilustrar? Então, aqui a gente tem uma ilustração de alguém fazendo uma ilustração, né? Um personagem aqui. E alguém ilustrou esta cena aqui, ó. Então, você já sabe o que você vai fazer para ilustrar a luta que você escolher. E vai colocar todas as características pertinentes aí à luta que você escolheu. Então, agora o que você sabe o que é ilustrar? Você vai pegar o seu caderno e vai começar a ilustrar, tá bom? Mas antes, deixa eu ir dando aqui algumas recomendações para você, as de sempre. Quando você realizou essas práticas com as lutas aí, você observou o que aconteceu com o seu corpo? Lembre que você deve fazer essas observações também e procure anotar no seu caderno de educação física. Converse com o seu professor ou professora de educação física. Troque aí ideias com os seus colegas de sala também. Converse com sua família. Ligue para um coleguinha. Talvez alguém esteja esperando uma mensagem sua, uma ligação. Converse com os colegas da sala e pergunte para eles aí se eles gostaram das atividades. Como que eles se saíram, se foi fácil, se foi difícil. Se algo não agradou, por que que não agradou. Observe também as sensações que você tem no seu corpo nas demais atividades aí do dia a dia. Quando você ajuda a sua família. Quando você cuida do seu animalzinho de estimação. Então, você tomou vitamina D nesses últimos dias? Tomou bastante água? Eu espero que sim. E você esteve em contato com a natureza? Brincou e cuidou do seu animal de estimação? Também espero que você tenha feito isso. Eu também espero que você tenha observado os seus sentimentos. É muito bom saber se você está bravo, triste, orgulhoso, feliz, empolgado com alguma coisa e por quê. Converse também com algum colega ou com alguém da sua família ou com o seu professor e professora de educação física. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que você, com certeza, realizou com o seu professor ou professora de educação física da sua escola. E eu vou ficando por aqui e eu espero você na nossa próxima aula. Até mais. E aí